Cheguei! Cheguei bem cagada, né? Vou mudar essa câmera de lugar, porque ia dar muito estranho Gente, o vídeo de hoje vai ser assim, meio cagado Mudei aqui o ângulo, porque Gente, a gente tá sobrevivendo aqui com uma zona Vocês não tão entendendo não, cara Vocês não tão entendendo? É uma zona essa casa, por causa de obra E eu falei assim, cara, pra eu gravar vídeo agora Eu ia ter que me arrumar, fazer uma maquiagem Eu falei, cara, por que não gravar do jeito que eu tô? Vocês já sabem que a realidade é essa A realidade é que não é todos os dias que a gente tá de maquiagem, não é verdade? Então, gente, eu tô muito cagada hoje A minha casa está em uma zona, vocês não têm noção E eu não vejo a hora de me mudar Mas o vídeo de hoje é sobre isso O vídeo de hoje, gente, é pra falar sobre uma coisa muito, 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 muito especial, gente Que é a peça Babados da Vida A peça foi um projeto, assim, que entrou muito no meu coração Eu me dediquei muito, gente, aos ensaios, a decorar texto A poder pegar aquele negócio, assim, de atriz Porque no primeiro dia da estreia no Rio de Janeiro eu não consegui Que é muito difícil, gente, super diferente, sabe? É um projeto novo pra mim, mas eu tô amando A peça tá incrível Eu posso falar pra vocês que tá de rir Tá de se emocionar Tá de ficar muito feliz Tá de tudo Não é um musical, mas a gente se diverte Tem algumas dancinhas Eu falo de situações do dia a dia Situações que, com certeza, alguns de vocês já passaram Ou vão passar Falo de coisas que aconteceram na minha adolescência Coisas que aconteceram na minha infância E eu vou passando um pouquinho sobre a minha vida Mas passando por situações do dia a dia Situações da vida Que eu tenho certeza que, pelo menos, alguma coisa daquela peça Você vai se identificar e falar Caraca, cara, aprendi com ela Caraca, cara, é isso mesmo Já passei por isso Foi feita com muito carinho, gente E quem tá contracionando comigo é o Cacau Berredo Que é uma figuraça Ele já participou do Porta dos Fundos Oi? Ele tava no ar com a peça do Alto da Compadecida E é um cara incrível Super divertido Super engraçado Quem viu a peça com ele Se apaixonou por ele Ele é um amor de pessoa Então eu tenho certeza que vocês vão amar a participação dele Ele me segura naquela peça E às vezes a gente erra Aí a gente olha um pra cara do outro Faz assim Errou, cara! Tá muito divertido, gente E eu queria exatamente isso Eu queria que a gente pudesse fazer um Babá de Davido ao vivo Eu falando pra vocês cara a cara ali Essa peça ficou tão assim Tão minha cara Que eu falei Cara, eu tava fazendo o Babá da Vida 2 Agora já contando outras coisas Outros babados Não! E cara, quando eu vi que a peça tinha saído em várias matérias Não! Cara, não! Fiquei muito emocionada, gente Imagina você fazer um projeto Um projeto Você acha assim Você tá entrando naquele projeto E aí você vê sua cara estampada em matéria do dia Da caras Do fuchico Não sei da onde Gente, foram tantas matérias Eu fiquei tão feliz A gente tá tendo uma repercussão tão boa com a peça As pessoas tão saindo de lá tão felizes Tão lucinhas Abraça a gente Fala Cara, adorei a peça Tá demais, obrigada A gente tá tão feliz com a repercussão E a gente quer que todos vocês venham assistir a gente A gente quer que vocês possam comentar Possam se divertir E que a gente possa ficar mais pertinho Eu queria falar pra vocês Desde já que a gente atende todo mundo Em todas as cidades A gente tá preparando algumas surpresas Pra algumas cidades Já vou adiantar pra vocês que vai ter sorteio de livro Vai ter sorteio de kit da Vult Vai ter sim, bastante coisa Então a gente tá tentando fazer uma coisa bem especial Desde a nossa estreia aqui no Rio de Janeiro Que era mil pessoas no sábado E mil pessoas no domingo A gente também atendeu todo mundo A gente achou que ia ser difícil Porque realmente tinha peça logo depois Mas depois eu fui lá pra fora Quem assistiu o vídeo? Depois vocês veem lá Eu atendi todo mundo Acabou que eu fiz bagunça lá na porta do shopping mesmo A gente fez uma fila lá Organizou Próximo! E a gente tirou foto com todo mundo Então é isso, gente Eu tô muito feliz com essa peça Tô muito feliz de poder encontrar vocês De poder ficar um pouco mais perto de vocês Contar babado da vida ao vivo no teatro Fazer vocês se divertirem, se emocionarem E a gente acabar se conhecendo Então vamos às cidades? Vamos às cidades Eu vou deixar o site aí pra vocês Eu quero que bota a cabeça meio da cama Vou deixar as cidades aí pra vocês Monique! Precisamos fazer a manutenção do meu mega hair Gostaria de falar pra vocês Que agora Sábado agora E domingo Estarei em São Caetano Dia 16 E Osasco dia 17 E Osasco é o Teatro Aspro E dia 16 do 9 São Caetano A gente vai estar no Teatro Paulo Machado de Carvalho Dia 23 Eu vou estar em Belo Horizonte Alô BH Quer pão de queijo? Em BH é no Teatro Cine Brasil Valoré Que eu não sei falar isso Dia 30 de setembro Eu vou estar em Porto Alegre No Teatro A.M. Riggs Essas cidades que eu vou falar pra vocês, gente São as cidades que já estão vendendo ingressos Dia 8 do 10 A gente vai estar em Curitiba Teatro Bom Jesus Dia 14 e 15 de outubro Salvador Dia 28 e dia 29 de outubro A gente vai estar em São Luiz do Maranhão No Teatro Zenira Ficcene É isso que fala, gente? Sem falar assim, não E essas são as cidades que estão com venda aberta Tá bom, gente? Então se vocês quiserem garantir o ingresso Pra poder a gente se ver E novembro vão abrir as outras cidades Que eu já vou falar pra vocês Que é Vitória Santos Brasília Goiânia E Bangu Então essas cidades ainda vão abrir venda Tá bom, gente? Eu vou informar vocês Vou informar em todas as redes sociais Mas vai acompanhando o nosso site oficial Que vai estar lá Vai estar lá no nosso Insta No nosso site oficial Tá bom? E é isso Se vocês tiverem alguma dúvida Deixa aqui nos comentários Que a gente responde pra vocês todos Tá bom? Deixa lá no meu Instagram também Na última fotinho Falando sobre esse vídeo Ou no Instagram oficial da peça Que lá a gente responde todo Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida Deixa lá que a gente responde pra vocês Tô muito cagada hoje, né, gente? Mas o vídeo de hoje era pra isso Pra poder convidar vocês Pra vir no Teatro Me Ver Pra gente fazer um babado da vida ao vivo Se divertir, tirar foto E fazer muita bagunça, gente Tenho certeza que vocês vão amar Fiquem aí com mais algumas imagenzinhas da peça E fazer muita bagunça, gente? Espero que vocês gostem, tá bom? E é isso Muito obrigada pelo carinho Pelo apoio que vocês têm me dado E mais esse projeto Que é um projeto super novo pra mim Muito obrigada Que Deus abençoe cada um de vocês, tá bom? E eu espero vocês no teatro Eu e toda a equipe do Babado da Vida Segue a gente lá em todas as redes sociais, tá bom, gente? É tudo a Vila em Regra As redes sociais do teatro E é isso Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau